oi eu sou o trampol Fala galera do vídeo, estou gravando um vídeo aqui para vocês aqui na casa do meu amigo junto com o meu pai aqui a casa do Marco Antonio o número dele vai estar aqui na descrição galera então deixa muito like se vocês gostaram desse vídeo e aí